Tênis, Cranda, Cranda, José, José, Pô, gratidão, tô, moi ganho-se, ganho-se topo-mãe, só eu tô na lakonça que não, me lhe chuprava a você. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 p Eu vou te dar um abraço 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 o senhor Pocho refletiu E isso vai levar, a mídia, si eu não engano. Víciam em evitologia, dica dei sábados. Vão mais, gente? Amor de pola de sábado! Amor de pola de sábado! Amor de pola de sábado! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.